O que você disse que eu desafio no amor? Saiba que isto é meu, provoca imensa dor Se privilegiados têm uma vida igual a seu Eu possorra penhas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu, mais um momentinho, devo argumentar Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural E que você nasceu, venir sequer presente E que os desafinados também têm um coração Fotografia você na minha roda e flecha O revelou a sua enorme engraçada Já não poderá falar assim no meu amor Que ele é maior, que você pode encontrar Que eu sei o que escrevi música Esqueceu o principal Aqui no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Aqui no peito dos desafinados Eu, menos um momento Eu, menos um coração Eu, menos um coração Eu, menos um coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL